Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é daqueles videozinhos tristes Daquele que deixa a pessoa um tanto quanto desesperada Pela situação componente dentro desse vídeo Mas é importante nós falarmos porque É uma frustração de um país que muito confiou Numa participação de uma personagem Dentro da casa mais vigiada do Brasil Que essa semana se frustra vendo a sua queridinha A ser eliminada Hoje vamos falar propriamente da eliminação Da Tina Calamba do Big Brother Brasil 2023 E também com a sua repercussão E até mesmo aquela entrevista estranhíssima Na Ana Maria Brata Então, vai te acendo por cada tela Se inscreva no canal, deixa o seu like Compartilha esse vídeo E traga mais amigos aqui para se inscrever no canal E bora pro vídeo Vou começar primeiro com as coisas que aconteceram Que antecederam esse paredão Que foi uma coisa muito estranha Porque todo mundo já sabe que eu tenho Normalmente acompanhado sem parar O Big Brother Seja aquilo que vai para a TV E por vezes também assistindo no Pay Per View O que é simplesmente fiz-te sabendo agora Que a Zap já tem canais exclusivos Para acompanharem praticamente o Pay Per View Dentro da plataforma da Zap Que é o canal 71 e o canal 72 da Zap Onde você pode acompanhar Big Brother 24 sobre 24 horas O BBB 2023 O que é muito bom E eu tenho acompanhado muito Essa cena de que é o Big Brother Principalmente por causa única Exclusivamente da Tina Calama Então, o que foi estranho Durante essa semana É que na passada sexta-feira Aconteceu uma situação inusitada Que todo mundo sabe o carro Mas muito mais na internet Mas aconteceu uma cena bem inusitada Que roedores Ratos Roeram o router Onde não estamos conectados pela internet E com essa situação Ficamos sem internet até terça-feira Passamos o final de semana todo sem internet E, consequentemente Eu não assisti o episódio de sexta De sábado, domingo e segunda Ou seja, desde sexta-feira Não vi provado anjo Não vi a formação do paredão E assustei quando descobri Assustei na terça-feira Mas eu descobri que a Tina estava no paredão E eu disse Pulga, como é que isso aconteceu? Sobre já o jogo da discórdia E não sei o que mais E pronto Tina está no paredão Mas a forma como eu vi A formação desse paredão Me deixou mesmo com uma pulga Atrás da orelha Tipo Será que não tinha lá um bocado De xenofobia nessa brincadeira? Não sei Nós nunca vamos saber Nunca vamos entender E se fosse para nós saber Mas se fosse envolvido Ia falar que não tem nada a ver Mas senti uma pontinha De xenofobia Porque a justificação Da pessoa Para indicar a Tina Era bem supérflua Não tinha nada a ver Com a questão Nem fazia muito sentido E... Epa Pronto Foi indicado Chamaram a moça De grossa Chamaram a moça De um monte de nome Sendo que Ela desde o princípio Sempre foi Das mais diretas No jogo E que tinha um jogo Bem mais limpo Do que muita gente Tipo Não dá para entender E depois Veio a eliminação Que também Foi uma coisa triste Não consegui Provavelmente Fazer mutirões Para conseguir Fazer Ou ter Votação Se quiserem Com o cabo Que eu tinha Me comprometido A fazer Não consegui Fazer Por causa Dessa questão De problemas De internet E depois No dia Da eliminação Que foi Agora Nessa madrugada De quarta-feira Né De terça Não Na madrugada Mesmo Eu estava Bem empolgado A assistir O podcast Do príncipe ouro negro No flow podcast Então Não fiquei Muito ligado Também A assistir A edição Em direto E Quando terminou O podcast Do príncipe ouro negro Eu peguei Vou logo na globo Para assistir E basicamente Já era o Tadeu A fazer O discurso A se despedir Da Tina O que Também me doeu Tanto Que eu Nem terminei Mais Nem vi mais Nada Simplesmente Fechei tudo Fui dormir Aquilo estragou Minha madrugada Pode-se assim dizer E epá Como nós já sabíamos Que quem é eliminado Vai para Ana Maria Braga Então epá Foi simplesmente Fazer direito Também ainda nem fui ver O BBB A eliminação Que também Agora Eu gosto de assistir Ver um bocado Mas ainda não fui ver Quem sabe Vou ver depois Mas Eu estava bem mais Preocupado Com Assistir O almoço Com a iluminada Da Ana Maria Braga E lá fui eu Bem pimpão A assistir A conversa Estava boa Estava maravilhosa Teve algumas Surpresas Bem interessantes Onde Ana Maria Fez Uma ligação Direta Com a mãe Da Tina E elas ao vivo Estavam a falar Em um mundo Deixando A Ana Maria Braga A boiar Sem entender Nada Do que elas Estavam falando Depois da Tina Foi traduzindo O bocado Mas Algumas coisas Sinceramente Para quem é angolano E assiste Aquele programa Fica Muito sentido E também De certa forma Muito irritado Irritado Foi tudo muito bom Muito fixe Ver como é que Foi a interação Da Ana Maria Com a Tina Até aí Tudo fixe Mas quando ela chega Fala assim Na Tina Olá Nós temos Imagens De Angola E me pega Vai me mostrar As imagens De Angola E são simplesmente Imagens Da guerra De 20 anos Atrás E ela pega Tem imagens De Angola E mete lá Um monte De bombardeio Casas destruídas Tanques de guerra Tipo E ah Mas Para que Qual era A grande Necessidade De Mostrar Aquilo Você vai falar Não Ela queria frisar Sobre a questão Do pai da Tina Ser um antigo Combatente Por isso É que Meteu lá As imagens Da guerra Mas Se você está Falando Tem imagens De Angola Não é simplesmente Pegar imagens De Angola Agora E frisar Um bocado Sobre A guerra Tipo O Mano Rebella Vai ter que gastar Mais outros 5 milhões De dólares Ou de euro Para continuar A limpar A imagem De Angola Lá fora Porque é isso Que já foi provado Que aconteceu Com nosso dinheiro E tipo É muito triste É muito assustador Saber que Lá fora Ainda continuam A olhar Angola Com os olhares De 20 anos atrás De coisa de guerra E que tal Por mais que As coisas que aconteceram Na guerra Há 20 anos atrás Ainda tem impacto Na sociedade Angolana Até hoje Mas a cara de Angola Não é guerra De 20 anos atrás Sinceramente Da forma Como foi mostrado Foi muito doloroso Eu simplesmente Assustei No momento Que meteram As tais imagens De Angola Será que eu estava À espera De imagens De Benguela Atualmente Mostrar praias Mostrar Angola Atualmente Ou então Se calhar Mostrar o gueto Era bem mais fácil Se era para chocar Mostrava o nosso gueto Nossa periferia Do que provavelmente Mostrar imagens De 20 anos atrás De uma guerra civil Que a Ana Maria Perdeu uma boa oportunidade De ficar calada Nesse sentido Porque se era para Falar sobre o pai da Tina Que a Tina perdeu O Coisa na Guerra Era só falar Não tinha A necessidade De propriamente Pegar Imagens de guerra E pá Angola merda Angola lixo Tá aí Pra todo mundo Pra todo brasileiro Saber Em televisão Aberta Televisão Mas assistida Naquele horário O horário mesmo Dela Mais de Cento e tal Milhões de pessoas No Brasil Virão aquilo Mas Para Nossa surpresa Achando que Em determinado momento Seria mudado Um bocado A vibe Eles fecharam Da pior maneira Possível No meu ponto de vista Claro que tentaram Fechar de uma forma Mais alegre Aonde A Tina Estaria a ensinar A Ana Maria A dançar Kuduro E Ana Maria Fala assim Olá Nós temos aqui Uma música De Kuduro Para você Nos ensinar A dançar Kuduro Oh Fiche Mambo Fiche E Ana Maria Pergunta Qual é a primeira Coisa Que nós podemos Fazer Para aprender A dançar Kuduro E me soube A música Em mamacita Segura a volta Da meia volta Dança Kuduro Ana Maria Braga A primeira coisa Que você tem que fazer Para você aprender A dançar Kuduro É meter A música De Kuduro Porque essa música Aqui não é Kuduro Posso já Lhe dar a certeza Isso é tipo Eu pegar Fazer um samba A falar de Kizomba É a mesma coisa Eles pegaram Um dance Um Um A house Um house Daí dos brancos Dos latinos E pegaram Cantaram Sobre Kuduro Aquela música Não é Kuduro E isso aqui Não é propriamente Um ataque Uma coisa Para tentar Descredibilizar O programa Ana Maria Não Não estamos aqui A fazer propriamente Um ataque Só uma chamada De atenção Que da próxima vez Por favor Coloca Coisas Bem mais Angolanas Uma angola Pelo menos Da Gora E músicas Angolanas Propriamente Ditas É o mínimo Que se pede Não fica Essa situação Da tipo O pai Daquela Milda Da Chapada Da Benguela Da menina Arissa Que também Perdeu uma boa Oportunidade De estar calado E vai pedir Desculpa Pelos erros Da filha Levantando Outros assuntos Que não tinham Nada a ver Com o caso Foi exatamente Isso que Ana Maria Levantou Outros assuntos Que não tinham Nada a ver Provavelmente Com o tema Em questão Não sei Se a culpa É da equipa Da Ana Maria Se a culpa É propriamente Da própria Apresentadora Mas Sinceramente Para quem Angolano Viu aquilo Sentiu-se Mais Esfaqueado Do que Propriamente Representado Naquela entrevista E para finalizar Era só para chamar Uma atenção Que é no caso Na questão Quando a Tina Estava a ensinar O Lamba Com suco Covalo E mais uma vez Foi colocado Como se ela Estivesse a ensinar O Pai Nosso Mas Aquilo não é um Pai Nosso Aquilo é um Glória É importante Nós fazermos Essa retificação Provavelmente No calor da emoção A Tina Concordou Voltou a dizer Que aquilo Era um Pai Nosso Não Mas aquilo Não é um Pai Nosso Aquilo é um Glória Tanto é que Ela ainda fala Como se chama Aqui Paz na Terra Não sei o que Mas se vocês Prestarem atenção Quando ela faz A tradução De algumas palavras Em um mundo Para o português Nunca vai encontrar Aquilo no Pai Nosso Então Aquilo não é propriamente O Pai Nosso Mas sim Um Glória Tá ligado? Jogo Para dizer propriamente A Tina Que eu pessoalmente Fiquei muito Mas muito Agradecido Emocionado Pela forma Como ela representou Angola A ela mesma Mostrando ser Uma mulher Original Uma mulher De verdade De verdade Não é Vocês tiveram até Uma pessoa bem Soft Que atina Jogo Com tudo Esse vídeo Deixa um bocado A tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilha Traga mais amigos Aqui Para se inscreverem No canal E deixarem o like E assista Esse vídeo Que está aqui Mas mesmo lá Com o dedo O concurso Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei Tchau